oi cara de boi quero ver quem adivinha que música que eu to dançando que eu to começando esse video animadissima total 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 oi gente, hoje vou fazer um video muito legal é sobre unicórnios, quem não ama unicórnio eu amo unicórnio, unicórnio é vida cara unicórnio é tudo nesse mundo, unicórnio é tipo meu deus, unicórnios entendeu? então se você também ama unicórnio, da joia nesse video se você não ama unicórnio tanto assim comenta aqui em baixo o que que você ama então humm, quero saber então vamos para essa maquiagem depois de 3 horas dançando chega, 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 a primeira coisa que eu vou usar é esse trio de sombras da Mahave que é muito, muito, muito baratinho, eu vou usar esse marrom ai de cima e vou contornar toda minha sobrancelha, bem bonitinho dando aquela engrossada, vocês já sabem como eu faço minha sobrancelha, que eu começo ela bem marcada na parte da ponta a parte que é fina e vou levando ela um pouco menos marcada para a parte do meio que ai sim fica mais bonito mais rica vírus mais legal, entendeu? corretivo líquido também estou usando da Mahave e eu vou contornar toda minha sobrancelha, eu já vou usando o próprio pincel do corretivo para deixar o contorno certo, assim fica mais rápido e prático para eu arrumar depois com o pincel, faço isso tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu estou gostando muito de fazer desligadinho assim, entendeu? porque dai eu tenho certeza que as duas sobrancelhas estão na mesma altura, terminei de marcar eu pego um pincel mais achatadinho e venho espalhando todo para tirar essa marcação vocês viram que quando eu usei o pincel do corretivo ficou marcadinho, agora eu vou deixar espalhado fazendo com que a minha sobrancelha fique contornada assim, mas que para o lado de fora ela fique assim, num degradezinho que você não vê onde termina a pele, onde fica mais corretivo e etc. Aproveito e pego mais um pouco de corretivo e passo em toda a pálpebra, tanto na pálpebra móvel quanto no côncavo, conto em tudo e eu crio uma camada uma película para receber a sombra depois disso, eu pego essa paleta da NYX Avant Pop, pego esse laranja bem laranja ai e eu começo a fazer um contorno ali só na parte do côncavo mais concentrado na parte de fora do olho e eu venho dando uma boa esfumada que vai ser a base para minha sombra então eu deixo bem laranjadinho, mais laranjado na parte de fora do que na parte de dentro depois eu pego essa paleta NYX Ultimate que é minha paixão na minha vida se você gosta de fazer maquiagem colorida essa é uma paleta que eu recomendo porque ela tem uma pigmentação muito boa pego um tom de rosa bem pink e faço um pouquinho mais dentro assim um pouquinho ali ó mais na pálpebra móvel e vou esfumando bem com o pincel bem de leves assim ó, só na parte de fora aí eu pego o roxo, encosto na parte rosa e vou levando até o meio da pálpebra essa sombra que eu estou fazendo hoje essa maquiagem, ela tem que ter bastante calma porque ela é muito detalhada e é muito partezinha por partezinha geralmente nas minhas maquiagens eu uso duas, três sombras no máximo e nessa eu vou usar um monte então eu não posso vir com o pincel muito bruscamente porque daí minha pálpebra inteira vai ficar roxa entendeu? Então eu tenho que ter a mão bem firme e bem leve pra eu saber exatamente aonde eu quero que a minha sombra fique sem passar desse limite senão vai estragar toda a maquiagem e qual que é o segredo pra eu conseguir fazer isso? é puramente paciência e calma e é só! depois que eu terminei o roxo eu passei um pouquinho mais de rosa pra formar um degradê um rosinha mais claro aí eu entrei com um azul um pouquinho escuro um azul médio e fui esfumando pra ficar do lado da parte do início do meu olho e aí eu peguei um azul bem clarinho com azul piscina quase e fiz essa parte do canto do meu olho ali ó do meinho como se fosse basicamente uma asa de borboleta se for pedir pra eu explicar da onde veio a suspiração é basicamente uma asa de borboleta e do pinterest bom, peguei esse pigmento aí que é um pigmento bem brilhosinho da Mahave e botei concentrado ali bem na parte do canto pra ficar um olho bem iluminado o delineado eu comecei a fazer de várias técnicas e eu falei MENCERICORDIT como é que eu faço? bom, eu tentei já fazer o desenhozinho mas não deu certo daí o que eu fiz? fiz um delineado gatinho normal do jeito que eu sempre faço porque daí é mais fácil de você fazer as bolinhas do chifre de unicórnio então primeiro eu delineei bonitinho depois eu fui fazendo essas bolinhas aí como se fosse um delineado cacheado e o pior é que eu gostei muito desse delineado achei muito gracinho eu vou fazer alguma outra maquiagem com ele pode ter certeza bom, peguei esse batom da coleção sereia da Bruna Tavares que é branquinho ó, tá vendo? ele é bem pigmentado eu fui fazendo bolinhas depois eu preenchi todo deixando só a parte de fora enquanto o batom ainda tá molhado eu peguei esse glitter da NYX que é muito bonito sério, ele é holográfico e ele pigmenta muito bem você pode usar o glitter que você tiver e aí com um delineador bem fininho o mais fininho que eu consegui encontrar aqui em casa foi esse que é da Jequitin que ele tem um pincel extremamente fino e aí eu fui desenhando a parte do meio tentando transformar isso num chifre de unicórnio fui fazendo com bastante calma bastante paciência e depois que eu terminei de desenhar o chifre você volta fazendo o acabamento fazendo com que o desenho fique cada vez mais parecido então não é de primeira primeiro você faz os riscos depois você volta com o acabamento e aí eu tenho dois chifres de unicórnio no olho estou muito realizada porque embora eu não ache que seja assim nossa, perfeitíssimo foi muito bem dá pra ver que é um chifre de unicórnio e pra mim tá ótimo peguei um pincel um pouquinho menor e fui pra parte de baixo do meu olho agora voltei com o laranja esfumei tudo de laranja ali embaixo depois eu peguei um pouquinho do roxo com o pincel mais fino ainda e esfumei mais perto dos meus cílios então ficou laranja pra baixo e roxo pra cima a parte da pele eu vou usar apenas corretivo é gente, eu descobri essa técnica muito legal porque o corretivo da Mahave ele é muito bom então eu não preciso passar base com ele eu já passo direto o corretivo a pele fica muito sequinha e muito impecável e é muito mais rápido e prático porque ali ó, o que que eu fiz? peguei um corretivo claro passei embaixo do olho nas partes que eu quero que fique claro e já peguei um corretivo escuro também na Mahave e já contornei a parte que eu quero que fique escura depois é só você pegar uma esponjinha e ir dando apertadinhas e quando você terminar a tua pele já vai estar semi contornada o que é muito prático só veio com um contorno em pó pra dar uma finalização e a pele tá pronta só que vocês tem que prestar atenção que tem um segredo nessa parte quando vocês querem fazer a sombra assim com um corretivo e de bolinhas e depois apertar tudo que você não pode demorar muito pra fazer as suas bolinhas pensei que você tigri-tigri-tigri fez rapidinho já começou a apertar porque se o corretivo começar a secar aí vai ser mais difícil de espalhar né? bom, peguei um pó transbusto e passei nas áreas que eu quero que fique claro então embaixo do olho pra dar aquela selada é algo que não vai aparecer mas eu quero que fique bem seladinho ali pra não sair do lugar eu gosto de pele de porcelana depois eu peguei um pó compacto mais escuro pra usar como contorno e fiz ali no ossinho da minha bochecha também tô usando uma rábia tô usando uma rábia pra pele e o corretivo que eu tenho como eu tô usando pra pele toda já tá acabando pra vocês terem noção do quanto eu tenho usado essa técnica né? do de blush da Mahave também pra quem não tá entendendo porque eu tô usando tanto a Mahave é só vocês ficarem de olho nos meus stories porque esses dias eu recebi uma caixa muito grande de produtos Mahave fiquei muito emocionada quase chorei falei eu vou usar em tudo na vida agora porque eu gostei muito do presente tô usando para tudo tô usando esse batom aí da coleção unicórnio também da onde? da onde? da Mahave e fiz um iluminado muito bonito ele fica bem discreto e fica com um tom meio holográfico também meio bem unicórnio passei na boca também pra dar um acabamento e aí eu peguei o próprio pigmento da Mahave que eu usei no canto do olho botei no pincel e passei por cima do iluminador de unicórnio pra dar um glitter a mais pra dar um glow super wow uau meu deus batom eu tô usando esse laranjadinho aí da Mahave que eu não sei o número mas se eu descobrir eu vou botar na descrição pra vocês que é muito 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 bonito eu tô apaixonada por essa cor e os batons são muito bons e muito práticos de passar porque eles não secam tipo na hora assim então você consegue deslizar bem depois que eu esperei secar um pouquinho eu peguei o gloss extra brilho da coleção da Mahave também é um gloss que seca ele é bem brilhosinho dá um efeito bem legal e tem essa cor holográfica branquinha que eu tava louca pra usar então eu fiquei muito realizada e essa é minha maquiagem yes gostou? dá joinha! se fizer posta foto no instagram e me marca porque eu vou ficar de olho e eu vou postar nos meus stories as maquiagens que eu ver por primeiro ali umas maquiagens que eu falar nossa arrasou hein então me marca beijo tchau 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 tchau